A aula que você vai ver a seguir é parte de um curso da Casa do Saber Mais, plataforma educacional com mais de mil horas de conteúdos desenvolvidos pelos melhores professores do país. Quer conhecer? Então clique no link que está abaixo do título desse vídeo, assine agora e tenha acesso a outras aulas desse curso e também a um mundo de conhecimento. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, sou psicanalista, mestre doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um psicanalista muito original, inovador, conhecido como o infan terrible da psicanálise, a criança terrível. É o Sandor Ferenc. Ferenc foi um grande analista húngaro, contemporâneo ao Freud, um dos principais discípulos do Freud, que não apenas estendeu as ideias do Freud, mas também colocou as impressões dele por uma ótica muito criativa, muito singular. Então no nosso primeiro encontro eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a vida de Ferenc, como que ele chegou na psicanálise e como que as ideias dele foram sendo ampliadas ao longo da vida a ponto dele se afastar do Freud. Existe um boato aí na psicanálise dizendo que os dois terminaram brigados, o Ferenc infelizmente acaba morrendo precocemente por conta de uma anemia perniciosa, ele morre antes do Freud, ele morre em 1933, o Freud morre em 1939, e aí espalharam um boato que os dois terminaram ali brigados e não foi bem assim, eu vou contar isso para vocês. Então a ideia é a gente atravessar um pouquinho a vida desse autor genial e costurar também com Freud e todos os seus contemporâneos. Bom, algumas pessoas falam Ferenzi, mas acho que a pronúncia correta é Ferenci. Sandor Ferenci nasceu no dia 7 de julho na Hungria e é o oitavo dos doze filhos do casal Baruch e Rosa Frankel. Os pais de Sandor, eles eram proprietários de uma livraria, de uma editora na sua cidade natal, fato que o colocava desde muito cedo em contato com representantes do universo cultural húngaro. Ferenci frequenta o colégio protestante da cidade e ele aprende a falar alemão, francês, latim, grego, além de dominar, claro, o húngaro e o inglês posteriormente. Em 88, 1888, lembrando que ele nasce em 1873, em 88, 15 anos depois, morre o seu pai, uma perda extremamente sentida por ele. Em 1890, ele inicia seus estudos superiores na Faculdade de Medicina de Viena, a mesma faculdade que o Freud cursou, se tornou médico e neurologista. Curiosamente, o Freud faz medicina no ano que o Ferenci nasce, em 73, e o Ferenci vai fazer medicina em 1890. Em 93, ele tem o seu primeiro contato com o pensamento freudiano, por meio da leitura do texto sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, comunicação preliminar. A gente não pode esquecer que, em 1893, a psicanálise estava nascendo. Muitos historiadores colocam como ponto de partida o nascimento da psicanálise, em 1900, com a publicação da Interpretação dos Sonhos. Eu, particularmente, discordo disso, porque eu acho que a psicanálise já estava ali em processo de nascimento, desde 1890, 91, 92, sobretudo em 93, quando o Freud começa a realizar, de fato, os seus estudos sobre a histeria, publicando esse livro, com o mesmo título, Estudos sobre a histeria, com o Breuer, que abrange os textos, os casos clínicos do Freud, de 1893 até 1895. Então, o Ferenci tem contato com esse primeiro Freud, esse Freud que está pesquisando sobre a histeria, que está seguindo os primeiros passos do nascimento da sua nova ciência. Bom, em 1894, Ferenci forma-se médico e retorna para a Hungria. Em 1898, ele trabalha como médico assistente no Hospital São Roque, em Budapeste, cidade em que viverá por quase toda a sua vida e na qual exercerá a sua clínica psicanalítica. Inclusive, eu estive recentemente em Budapeste e lá tem a casinha do Ferenci, com a placa de que ele viveu. É muito emocionante poder visitar. E o Ferenci, eu preciso contar para vocês, eu tenho uma ligação muito próxima com ele, porque ele foi um dos autores que eu pesquisei durante o meu processo de doutorado, a minha pesquisa de doutorado, na PUC de São Paulo, e que se tornou um livro. Essa pesquisa se tornou um livro que foi publicado agora no ano de 2023, chamado Por Uma Ética do Cuidado. E eu publiquei dois volumes. O volume 1, que é totalmente dedicado à obra e ao pensamento de Sander Ferenci. Eu faço um atravessamento desde os textos iniciais do Ferenci até os textos finais, que eu vou discutir com vocês ao longo das nossas aulas. E o volume 2 é dedicado ao pensamento de Winnicott. Eu defendo que o Ferenci, ele abre na psicanálise a ideia de ética do cuidado. Porque até então, a psicanálise era totalmente respaldada na dinâmica da interpretação. Então, o paciente entrava em associação livre e o analista fazia uma interpretação, muitas vezes de âmbito relacionado à sexualidade infantil, que é o que o Freud apresenta para nós desde 1893, 1895, 1900, e, sobretudo, em 1905, nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade. E o Ferenci meio que muda isso. Ele vai olhar muito para a postura do analista, para a ética psicanalítica. Ele vai começar a pensar que aqueles pacientes que não jogam o jogo tradicional da clínica, muitas vezes, isso não está relacionado a uma questão deles, propriamente dita, mas a uma questão dos psicanalistas, que exerciam o seu método de forma rigorosa e ortodoxa, se negando a ouvir as dores desse paciente com mais sensibilidade. Então, o Ferenci tece uma crítica muito pontual, desde o início da sua obra, a essa ausência de tato e de empatia por parte dos psicanalistas. E a gente vai falar bastante sobre isso nas nossas aulas. Bom, então, em 1898, ele começa a trabalhar como médico assistente no Hospital São Roque. Ele tem como predileção o tratamento de pacientes que tinham adoecimentos nervosos, muito embora ele ainda exerça uma medicina generalista. Emerge seu interesse pelo espiritismo e pela escrita automática, importante despertar da sua atenção para os estados inconscientes do psiquismo. Além disso, o Ferenci era muito engajado em causas sociais. Isso mostra também essa relação dele com o cuidado e essa preocupação com a democratização da saúde mental. O Ferenci era um grande pensador político. Ele questionou muito o sistema do seu tempo. A começar pelo próprio movimento psicanalítico. Então, ele começava a pensar em possibilidades de estender o tratamento médico, psiquiátrico para pacientes com menos condições financeiras, pacientes menos favorecidos economicamente. E também aqueles lançados ali à margem da sociedade. Então, ele começa a atender pacientes homossexuais, prostitutas, pacientes de baixa renda. Ele tem toda uma preocupação com essa camada da população que era esquecida pelo Estado. Bom, em 1899, ele publica na importante revista médica Terapeuta o seu artigo sobre o Espiritismo. Esse artigo vocês não vão encontrar nas obras completas do Ferenci. É importante falar, nesse início, que as obras do Sandor Ferenci no Brasil estão agrupadas em quatro volumes, publicados pela editora Martins Fontes. A gente tem o volume 1, o volume 2, o volume 3 e o volume 4. No mundo acadêmico, científico, as pessoas estudam muito mais o volume 4. A meu ver, eu acho isso uma leitura muito parcial, essa atitude muito parcial da obra do Ferenci, porque ele tem textos importantíssimos já no volume 1. Então, eu acho fundamental, quando a gente se dedica ao pensamento de um autor, fazer todo um atravessamento desse pensamento, desde os seus textos iniciais até a sua obra final, e acompanhar como suas ideias se modificaram e evoluíram ao longo do tempo. Se a gente pega só um recorte da obra do autor, principalmente o recorte final, que indica a maturidade desse autor, a gente esquece ou a gente não tem acesso à origem dessas ideias, sendo que elas estiveram presentes desde os textos iniciais. Então, eu acho interessante a gente poder começar sempre com o estudo cronológico, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, embora o volume 4 seja o mais circulado entre o campo psicanalítico. Outra coisa importante, o Ferenci tem um livro fantástico chamado Diário Clínico. O Diário Clínico, ele foi escrito originalmente em 1932, mas ele só veio a público por conta de uma tradução feita pela Judith Dupont nos anos 80, numa tradução feita para o francês. Bom, aí a gente já consegue perceber o quanto o pensamento ferenciano ficou esquecido. A gente está falando de um autor que veio a ser resgatado nos anos 80. Então, é um autor novo, que tem gerado aí muitos debates, muitas ideias no campo psicanalítico, mas que ficou esquecido durante muitos anos. E eu vou dizer para vocês também a razão desse esquecimento. Por que ele ficou ali nos bastidores, ou por que, durante muito tempo na história da psicanálise, mencionar o nome do Ferenci era uma coisa, inclusive, politicamente errada. Eu vou dizer o que aconteceu com ele. Bom, então, esse texto do Espiritismo, ele está publicado num volume que foi traduzido recentemente, chamado Os Textos Pré-Psicanalíticos de Sandor Ferenci. É um livrinho curto, à parte, que publicou esses textos pré-psicanalíticos também, que são bem importantes, que marcam o pensamento ferenciano antes dele entrar para a psicanálise. Bom, em seus textos pré-psicanalíticos, Ferenci se dedica ao estudo da psicopatologia, da teoria da evolução, também ele se dedica sobre a educação infantil, e métodos psicoterapêuticos, dentre eles a hipnose e a sugestão, assim como Freud também acabou fazendo no início da psicanálise, foi estudar com Charcot, em Paris, sobre a hipnose, enfim. Mas acabou abandonando isso e indo para o método da associação livre. Em 1900, ele abre o seu consultório particular para atendimento neurológico. Passa a frequentar assiduamente os cafés de Budapeste, especialmente o Café Royal, que era um reduto de escritores e artistas, público que terá papel importante na difusão da psicanálise na Hungria. Em 1903, ele inicia sua relação com a sua futura esposa, Gisela Palos, que naquela época ainda era casada. Em 1908, em fevereiro, tem o seu primeiro encontro com Sigmund Freud. Imediatamente após esse encontro, ele começa a divulgar a psicanálise em Budapeste. Ele fica encantado com Freud, eles ficam horas conversando, e o Freud também fica muito encantado com a genialidade dele. E imediatamente ele volta para a Hungria, já para começar a divulgar a psicanálise em Budapeste. Então, ele começa a proferir palestras na sociedade médica da Hungria e também em reuniões culturais. Ele participa em Salzburgo, do primeiro congresso internacional de psicanálise, onde ele apresenta o trabalho Psicanálise e Pedagogia. Vejam que fantástico. O primeiro texto psicanalítico, literalmente, do Ferenci, aborda essa articulação entre a psicanálise e a educação. Ele começa a pensar de que forma a psicanálise poderia modificar os padrões tradicionais de ensino e o quanto esses padrões tradicionais de ensino adoeciam as crianças porque privavam essas crianças da sua espontaneidade. Então, ele começa a pensar de que forma a psicanálise poderia ajudar na desconstrução disso. De que forma a psicanálise poderia ajudar os educadores a pensar numa educação muito mais pautada no humano, na espontaneidade, no brincar, embora ele não vai falar do brincar no sentido iniquatiano, mas ele já traz essa ideia de leveza, desse espírito infantil que precisa dessa liberdade. Bom, em 1909, ele junta-se a Freud e Jung na célebre e única viagem de Freud para os Estados Unidos, onde Freud deu aquela palestra, as cinco lições de psicanálise, em 1909, na Universidade de Clark. Em 1909, ele publica o seu primeiro grande ensaio psicanalítico, em que ele formula um conceito, o conceito de introjeção. Em 1909, ele publica o fantástico ensaio Transferência e Introjeção. E ele traz essa ideia de introjeção para a psicanálise, que depois foi muito utilizada por ninguém menos que Melanie Klein, que faz toda a sua obra baseada nessa ideia de introjeção. Muito embora, ela também traça um raciocínio particular e original em relação a esse conceito do Ferencz. Ela faz uma releitura desse conceito. Ok? Bom, em 1910, no segundo Congresso Internacional de Psicanálise, realizado em Nuremberg, ele profere a conferência sobre a história do movimento psicanalítico, propondo a criação de uma associação internacional de psicanálise, o que de fato ocorre, sendo Jung eleito o primeiro presidente dessa associação, que hoje a gente conhece como a IPA, International Psychoanalytic Association. Essa circunstância aumentará ainda mais a tensão entre Freud e os seus discípulos vienenses, situação que resultará na saída de Alfred Adler e via o Helmsteckl do círculo freudiano. Quando cria-se a Associação Psicanalítica Internacional, o Freud começa, de fato, a filtrar ali as ideias dos discípulos dele e quem estava se desviando muito das suas bases epistemológicas, Freud meio que propõe uma expulsão. Vamos sair aqui do meu círculo porque você está fugindo demais das minhas ideias. Bom, em 1912, Jung faz conferências nos Estados Unidos apresentando perspectivas bastante diversas da teoria freudiana, o que expõe uma nova fissura no movimento psicanalítico sobre o qual Freud discute bastante com Ferenc, sobre os rumos do movimento psicanalítico. Freud fica muito preocupado com a fala do Jung nos Estados Unidos, começam a surgir divergências, aqui chega o ponto da separação dos dois e a resposta do Freud para o Jung vai ser o texto clássico Introdução ao Narcisismo, de 1914. Na tentativa de evitar situações semelhantes, Ferenc propõe a criação de um comitê secreto formado pelos discípulos mais próximos de Freud, que após uma análise com ele, deveriam transmitir a teoria pura, não adulterada por complexos pessoais. Quem faz parte desse círculo, que recebe inclusive um anel de fidelidade, é um tanto quanto simbólico, são, nesse início, Ernest Jones, Carl Abraham, Otto Rank e o Hans Sachs. E o Ferenc, obviamente, porque é ele que propõe esse círculo fechado, a sociedade do anel, parafraseando Tolkien. Em 1913, ele funda a Sociedade Psicanalítica de Budapeste e publica outros textos célebres. O Desenvolvimento do Sentido de Realidade e Seus Estágios, que é um texto lindíssimo, que o Ferenc vai falar como que o psiquismo infantil sai de um estado de onipotência, de uma realidade extremamente subjetiva, e vai, aos poucos, conquistando um sentido de realidade, sendo capaz de lidar com a realidade objetiva, com a realidade externa. Então, a criança sai dessa ilusão de onipotência e vai caminhando em direção ao contato com a realidade externa. E aí ele vai nomeando uma série de fases. Ele diz que a criança, no começo, vê o mundo a partir das suas percepções corporais, e ele cita um menininho que, quando viu o rio, olhou para o rio e falou assim, nossa, quanto cuspe! Ou seja, a criança começa a enxergar o mundo a partir das suas percepções sensoriais, fisiológicas. Não à toa que, por exemplo, quando a criança começa a estudar os fenômenos da natureza, houve um trovão, um raio, nossa, olha, aconteceu isso porque o papai do céu está bravo comigo. Esse sentimento de onipotência da criança de achar que os fenômenos naturais ocorrem em virtude das suas próprias percepções sensoriais ou do seu próprio ego. Aos poucos, a criança vai saindo desse estágio e vai lidando com uma realidade objetiva. Vai percebendo a realidade propriamente dita. Bom, em 1914, ele inicia seu primeiro período de análise com Freud, que é catastrófico. O Ferenc vai fazer uma análise com Freud e ele fica muito satisfeito. Ele não gosta, ele fala assim, bom, Freud não me analisou direito, ele demonstra a sua insatisfação, ele fala isso com Freud, inclusive. Mas digamos que o Freud não estava muito preocupado em analisar o Ferenc. O Freud estava preocupado em disseminar a psicanálise. Ele queria que o Ferenc se tornasse um grande estudioso e espalhasse a psicanálise em Budapeste, na Hungria. Então, o Ferenc meio que fica decepcionado com Freud em relação a esse processo analítico, que dura muito pouco. Em 1914, ele também recebe Melanie Klein em análise. Conforme eu falei lá no curso da Melanie Klein, o curso 1 sobre Melanie Klein, que eu explico, eu falo um pouquinho desse movimento histórico do contato da Klein com o Ferenc e o quanto foi fundamental o incentivo do Ferenc à Melanie Klein, falando que ela tinha um grande potencial para ser psicanalista. Então, isso foi fundamental na história da psicanálise. Bom, em agosto, acontece a Primeira Guerra Mundial, que teve profundas repercussões em seu pensamento e no movimento psicanalítico de modo geral. Em 1916, ele realiza, em julho e setembro, respectivamente, o segundo e o terceiro final, o terceiro e final período de análise com Freud. Em 1918, ocorre em Budapeste o quinto congresso internacional de psicanálise. Esse congresso é muito importante porque nele o Freud é convidado para ir ao congresso e ele vai. E esse congresso, o Ferenc consegue reunir personalidades importantes de Budapeste. Então, tem prefeito, deputados, senadores, pessoas importantes do Estado que estão assistindo a essa conferência, esse congresso. E nele, o Freud faz a apresentação, para mim, de um dos seus textos mais bonitos, chamado Caminhos da Terapia Psicanalítica. Nesse texto, nessa conferência, o Freud diz, ele menciona a importância da psicanálise ser democratizada. Ele salienta a importância da psicanálise se expandir, atendendo a população menos favorecida economicamente. E, para isso, o Freud solta uma expressão muito bonita. Ele fala assim, talvez a gente tenha que adaptar a nossa técnica psicanalítica. Talvez a gente tenha que fazer algumas modificações. Talvez, inclusive, seja necessário misturar o ouro puro da psicanálise com o cobre da sugestão. Então, ele fala assim, para a gente acolher essas pessoas, não dá para fazer uma análise ali, no divã, baseada unicamente no âmbito intelectual, na associação livre. A gente tem que se adaptar a essa demanda. A gente precisa falar a linguagem do povo. E, para isso, a gente pode misturar a psicanálise com a sugestão, com o acolhimento. E o Freud vai dizer, inclusive, que seria fundamental que o Estado financiasse a formação de novos psicanalistas, para poderem atender a essas demandas de saúde mental. E, nesse texto também, o Freud faz uma crítica muito bonita, que ele diz assim, Por que a gente dá tanta importância para os adoecimentos físicos e despreza os adoecimentos psíquicos? Por que as pessoas vão tratar uma pneumonia, uma tuberculose, mas não tratam os seus adoecimentos mentais? É interessante a gente pensar que estamos falando de um texto de 1918. E isso é ainda tão atual, não é? Eu acho que, não à toa, a psicanálise é tão questionada ou colocada como o pseudociência. Porque a gente trata exatamente aquilo que não é palpável. A gente trata os afetos, as emoções, a subjetividade. Aquilo que, muitas vezes, pode ser organizado pelo discurso, pela fala, pelo encontro, pela potência do encontro. E não tem como desprezar o poder curativo e terapêutico desse método. Bom, em 1919, ele publica um texto chamado A Técnica Psicanalítica, em que ele trata a questão da contratransferência. Aliás, ele é o primeiro psicanalista a falar da contratransferência, a apontar a importância da análise do analista e dizer o quanto é fundamental que o analista trate as suas questões para poder lidar com as questões do paciente. A gente sabe que isso depois vai ser profundamente explorado por vários outros psicanalistas. A Melanie Klein não trabalha com a contratransferência, mas ela traz a ideia de identificação projetiva. O Bion também vai trabalhar com isso, com a ideia dos ataques ao elo de ligação, ataques ao vínculo, o trabalho de continência do analista. O Inicott vai ter vários textos dedicados ao tema da contratransferência. E a gente tem, na história da psicanálise, a Paula Reimann, que resgata... A Paula Reimann era uma analista extremamente kleiniana, mas quando ela apresenta o texto dela sobre a contratransferência, como a Melanie Klein discordava desse conceito, ela acaba sendo expulsa do grupo kleiniano. Mas a Paula Reimann retoma as ideias do Ferenczi sobre a contratransferência. Isso é para vocês perceberem o peso do Ferenczi na história da psicanálise. Bom, nesse mesmo ano de 1919, ele também é convidado para lecionar na Faculdade de Medicina da Universidade de Budapeste uma disciplina de psicanálise. No entanto, isso dura muito pouco, porque a Hungria é tomada por uma instabilidade política com os períodos de terror vermelho e terror branco, esse último com viés antissemita e o Ferenczi era judeu. Bom, em 1922, ele começa a trabalhar em conjunto com Otto Rank em um livro abordando inovações na técnica psicanalítica. Surge também a notícia do câncer no palato de Freud. As condições de saúde do pai da psicanálise passam a preocupar Ferenczi e desestabilizam o comitê secreto. Em 1924, ele publica junto com Otto Rank o texto chamado Perspectivas da Psicanálise. E o Rank também publica nesse mesmo ano o seu livro Trauma do Nascimento, que o Freud discorda. Esses dois trabalhos são alvo de intensa discussão e mal-estar no comitê secreto. Ferenczi publica ainda o seu ensaio sobre a genitalidade, chamado Talassa, que é um ensaio que oferece em si mescla psicanálise, questões subjetivas, históricas, filosóficas e biológicas, das naturezas das ciências biológicas. É um ensaio bastante complexo. Também recebeu uma tradução, é um livro à parte, não está incluso nas obras completas e infelizmente está esgotado atualmente, assim como o Diário Clínico, que para mim é um dos livros centrais do Ferenczi, porque é mesmo um diário onde ele registra as ideias dele, os atendimentos dele, mas infelizmente o Diário Clínico também está esgotado. Bom, ele recebe Elizabeth Severn em análise, uma das pacientes cuja análise é objeto de reflexão em seu Diário Clínico, levando a experiências de análise muta. O Ferenczi é um grande cientista, um grande experimentador, digamos assim. Ele faz uma série de experiências de métodos psicanalíticos ao longo da obra dele. Então ele faz uma análise padrão, ele vê que não dá certo, daqui a pouco ele coloca uma técnica ativa, que eu vou explicar na nossa próxima aula o que é, e ele vê o que não dá certo. Aí ele vai, tira a técnica ativa, coloca um outro método, a neocatarse e o relaxamento. Enfim, ele é um investigador clínico. E aí vocês podem estar se perguntando, por que ele fazia isso? Por que ele era tão inquieto? Ora, a resposta é só uma, porque ele queria ver o bem-estar dos seus pacientes. Então, para ele, não é o paciente que tinha que se adaptar à clínica, ao método do analista. Era o analista que tinha que se adaptar ao paciente, às dificuldades do paciente. E para isso, as experiências clínicas eram fundamentais. Bom, em 1925, ele participa do 9º Congresso Internacional de Psicanálise, onde apresenta a sua conferência Contraindicações da Técnica Ativa, indicando as suas reformulações clínicas. Então, vocês percebem? Ele cria a técnica ativa, depois ele fala contraindicações da técnica. Ele está o tempo todo se revendo, algo muito característico do pensamento científico. Rank muda-se temporariamente para os Estados Unidos. Desejo que Ferenc se passa também a acolher, a ter um gosto, contra a vontade de Freud. Em 1926, ano de sua temporada norte-americana, que se estende de setembro a junho do ano seguinte. Nos Estados Unidos, ele faz contato com figuras importantes da psiquiatria local, como o Harry Stark Sullivan, e amplia a sua clientela norte-americana, recebendo novas pacientes, como a psiquiatra Clara Thompson, outra paciente que ele registra vários recortes no seu diário clínico. Em sua viagem de retorno a Budapeste, ele faz uma breve pausa na Inglaterra, onde profere a conferência, que posteriormente será publicada como A Adaptação da Família à Criança. Vejam que fantástico. De novo, a gente tem uma inovação do Ferenc. Ele não vai dizer que a criança tem que se adaptar à família. Ele inverte a lógica. Ele fala, a família tem que se adaptar à criança. Porque a criança é extremamente sensível. Ela está em processo de desenvolvimento. Se a família não se adequa às necessidades primárias dessa criança, traumas muito importantes são marcados no psiquismo. Então, vocês começam a perceber que aqui, inclusive, já está embutido também a ideia de ética do cuidado. Quando ele fala que a família precisa se adaptar à criança, ele está falando de uma necessidade do cuidado. Bom, em 1928, ele publica o seu texto fundamental chamado Elasticidade da Técnica Psicanalítica. Em uma das nossas aulas, a gente vai discutir esse texto, que é importantíssimo no pensamento ferenciano. Em 1929, ele participa do 11º Congresso Internacional de Psicanálise, em Londres, com outro ensaio de grande valor no contexto das suas derradeiras contribuições. Ele publica o famoso Princípio de Relaxamento e Neocatarse. E ele recebe o apelido de Anfant Terrible da Psicanálise e mantém-se afastado da política do movimento psicanalítico. Anfant Terrible, né? Aquela criança, aquele espírito de infância, aquela criança terrível, bagunceira. É assim que os colegas psicanalistas começam a chamar ele, né? Do Anfant Terrible, aquele espírito inquieto, aquela criança investigadora. Bom, em 1930, em um importante debate através de cartas, Freud afirma a Ferenci estar cansado da psicanálise como método terapêutico. Ao que o Ferenci responde que suas experiências clínicas lhe trouxeram novas perspectivas para antigos problemas da técnica psicanalítica. Essa troca de cartas é muito importante. Em 1931, ele apresenta na Sociedade Psicanalítica de Viena a conferência Análise de Crianças com Adultos, publicada no mesmo ano, na qual expõe os principais elementos da sua teoria sobre o trauma, o que a gente chama de traumatogênese, a origem do trauma. Então, ele começa a resgatar uma ideia que o Freud tinha deixado de lado. Quando o Freud começa a atender as suas pacientes histéricas, ele dá uma importância ao trauma real. Essas pacientes foram abusadas, sofreram traumas quando crianças. E depois, quando ele começa a desenvolver a sua teoria sobre a sexualidade infantil, ele vai pensar, nossa, esse trauma não existiu, é uma fantasia. Quando o Freud faz isso, de fato, alguns desses relatos eram mesmo fantasiosos. Outros não. Eram verdade. O trauma tinha acontecido. Então, a gente costuma dizer que o Freud deixa a teoria do trauma de lado e vai para a teoria da fantasia. O Freud retoma a importância do trauma em 1920, no texto Além do Princípio do Prazer, quando ele apresenta a sua teoria da função de morte. E ele vai falar dos pacientes traumatizados pela guerra e dos pesadelos constantes desses pacientes. Mas, durante todo o desenvolvimento teórico freidiano, o trauma não foi o fator central das suas pesquisas. O Ferenc retoma a importância do trauma porque ele atendia pacientes extremamente fragilizados, pacientes graves, o que a gente chamaria hoje de quadros borderline e pacientes psicóticos. Então, ele começa a pensar a origem desses sintomas tomando como base a experiência traumática. Então, o Ferenc traz o trauma para a primeira cena. Ele coloca isso como ator principal e não mais como coadjuvante. Bom, em 1932, ele produz uma série de notas que seriam posteriormente reunidas no seu diário clínico, que, como eu falei para vocês, só foi traduzido nos anos 80. Declina o convite de Freud para candidatar-se à presidência da Associação Internacional de Psicanálise e apresenta em Viesbaden, no 12º Congresso Internacional de Psicanálise, a conferência que seria editada como texto A Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança, que também é um texto que complementa a sua teoria do trauma. Fundamental para a gente entender o Ferenc. No caminho para o Congresso, ele passa por Viena, onde ele tem o seu último e doloroso encontro com Freud, que, após escutar a leitura do seu trabalho, teria recusado a dar-lhe a mão. O Freud discorda do Ferenc, fica meio que ressentido, e aí o Ferenc sai de lá muito chateado, nesse climão com o Freud, e vai apresentar a conferência dele, que é a Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança. Em 1933, é publicado o seu ensaio, Confusão de Línguas entre o Adulto e a Criança, que ele tinha apresentado no Congresso, então ele publica, em que ele vai falar da linguagem da ternura e a linguagem da paixão, que eu vou explicar na nossa aula, que corrobora a originalidade de suas contribuições para a problemática do trauma em psicanálise. Em 4 de maio, ele escreve sua última carta a Freud, e ele morre, no dia 22 de maio, de uma parada respiratória, em decorrência da sua anemia perniciosa. Bom, eu queria dizer para vocês agora, depois de a gente passar um pouquinho pela vida desse autor genial, o porquê que ele ficou esquecido durante tanto tempo na psicanálise. O Ferenc era extremamente criativo, talvez um dos discípulos mais originais do Freud. O Freud tinha um contato muito próximo com ele. O Freud chamava ele de meu amado filho. E isso causou inveja e rivalidade entre outros discípulos do Freud, principalmente no Ernest Jones, que foi o primeiro biógrafo do Freud. Bom, existe esse boato de que o Freud e o Ferenc terminaram brigados. O Ferenc morreu brigado com o Freud. Isso é uma grande bobagem. Num texto de 1933, publicado nas obras completas pela Companhia das Letras, vocês encontram um obituário que o Freud escreveu para o Ferenc, em que o Freud demonstra muita dor, uma angústia muito grande por ter perdido o seu discípulo mais genial. E nesse texto, que é lindo e vale a pena a leitura dele na íntegra, o Freud termina dizendo é inconcebível imaginar a evolução da psicanálise sem as contribuições de Sandor Ferenc. Bom, como eu falei para vocês, o Jones fica com muita inveja, com muito ciúme dessa relação. E aí, quando o Freud morre, em 1939, seis anos depois da morte do Ferenc, o Ferenc morre com 59 anos de idade, muito precocemente. O Jones espalha um boato, inclusive registrado nessa biografia do Freud, de que o Ferenc morreu louco, psicótico, de que todas as suas ideias finais não teriam validade alguma. Esse boato corre na psicanálise, principalmente por conta da posição política do Jones. Ele ocupou cargos muito importantes na sociedade britânica de psicanálise. Então, muitos autores que foram influenciados pelo Ferenc não citavam o Ferenc nos textos acadêmicos. Isso aconteceu, inclusive, com a Melanie Klein, porque a gente não pode esquecer que a Melanie Klein foi paciente do Ferenc por anos. No entanto, quando ela foi para a Inglaterra, ela recebeu o acolhimento do Jones. Então, por questões políticas, ela não podia citar o Ferenc, porque o Jones detestava o Ferenc e espalhou esse boato de que ele morreu psicótico. Isso perdurou no campo psicanalítico até os anos 80. E existem, inclusive, pesquisas, eu mesmo tracei essa pesquisa no meu doutorado, mostrando que o Winnicott é um herdeiro direto do pensamento ferenciano. Mas como que o Winnicott aprendeu o Ferenc? Ora, por meio do Balint, o casal Balint, Michael Balint e Alice Balint, que foram pacientes e estudantes, alunos do Ferenc e tiveram contato com o Winnicott. Então, a gente costuma dizer na psicanálise que o Winnicott aprendeu o Ferenc via os Balint. Mas o Winnicott cita o Ferenc, se eu não me engano, apenas três vezes ao longo de toda a sua obra. E a Melanie Klein também, muito pouco. Mas as ideias do Ferenc influenciaram diretamente Klein e o Winnicott. E toda a linhagem da ética do cuidado, o que a gente chama na psicanálise de linhagem ferenciana, teve sua origem nesse pensador essencial da nossa história. Bom, eu acho que esse panorama dá uma ideia geral para vocês de quem foi Sandor Ferenc e por que ele ficou tão esquecido. As suas obras só foram traduzidas nos anos 80 pelo trabalho da Judith Dupont, uma psicanalista francesa, que resgata esses textos do húngaro e do alemão e traduz para o francês. Então, ele começou a ser estudado muito recentemente. e a gente tem muita coisa para aprender com os pensamentos desse analista que marcou a história da nossa ciência. E é sobre isso que a gente vai falar nas próximas aulas. Ficou com vontade de ver o curso completo? As próximas aulas estão disponíveis na Casa do Saber Mais para você assistir onde, quando e como quiser. Clique no link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo e assine agora mesmo para ter acesso ilimitado a esse e outros cursos do catálogo. Obrigado.